Tá com raiva de mim? Eu fui um samba na casa do Diodato Apanhei quase que morro Também dei quase que mato No outro dia o meu corpo estava que era uma apinóia É mais em compensação O braço do moço tava na tipóia É mais em compensação O bracinho do moço tava na tipóia Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem Quando me afobo fico pior do que braço E não sei levar pra casa desaforo de ninguém É um gênio danado, seu moço que eu tenho Sou o cabra mais afoito que tem lá no engenho É um gênio danado, seu moço que eu tenho Sou o cabra mais afoito que tem lá no engenho Lá em Caxias Eu sou muito respeitado Passo a mão em todo mundo Quando estou aperreado Sou o cabra macho Acredite se quiser É mais em compensação Quando chego em casa apanho da mulher É mais em compensação Quando chego em casa apanho da mulher Lá em Caxias Eu sou muito respeitado Passo a mão em todo mundo Quando estou aperreado Sou o cabra baixo Acredite se quiser É mais em compensação Quando chego em casa apanho da mulher É mais em compensação Quando chego em casa apanho da mulher Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem Tá com raiva de mim?